Eita, gente boa! Mais um dia, mais uma terça aqui em São Vicente Mostrando pra vocês Um pouquinho dos que ainda vêm pra feira Ainda lutam pra que a feira permaneça Quando eu cheguei, quando eu cheguei atrasado que paga nem... Toda hora é hora Maravilhoso Maravilha Maravilhos Maravilha Opa! Só na boa aí, né? Tudo bom! Alô! Ele aparece já, não sei porque... Ele não perde, não! Ele perde uma feira, não! Você não vier encher o teu saco aqui, ele não está satisfeito! Eita, o peixe está diminuindo o tamanho! Eles estão coando! Olha, o negócio não está fraco, não! Está bom! Os cabos comprando carro, aí... Está melhorando! Vamos saber dele como foi a história, né? Como foi que ele comprou esse carro? Faca cega comprou esse carro! Deixa ele aparecer, que nós vamos em cima dele! É investigado! Eita, os cabos vêm lá... Em cima na peleja, olha! Já estão cobrindo ali, olha! Está tudo na escuridão! Olha aqui! Estão com uma gota... Estão na reforma ali, olha! Já estão hoje, olha! A cobertura! Olha aí, patrão! Eita! Como é que está as coisas aí? Vocês estão colocando furando! Já estão cobrindo, né? Estão colocando mesmo! Para cobrir! Olha isso! Olha isso! Ei! Como é que está rodando por céu? Hum? Ela me prendeu um dia lá em Itapetim! Foi? Sofri na bosta! Não foi? Para o céu! Sim! Ela me prendeu! Se eu dei nada, ela me prendeu! O que foi? Só fiquei... Só fiquei... Um dia, as mães jogaram comigo! Comendo! Nunca nem veio ela! É! Todo está bom, né? Amém? Amém! Brincadeira! Se você for para eles, vai cuidar de vir! Amém! Amém! Mamãe! Mamãe! É isso aí! E esses sótão vão tirar? Vão tirar! Vão tirar! É! Tem que dar de cobrir aqui! Aí vão... Desmanchar eles! Esse portão... Com as aparelhas... É! 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 Amém! Amém! Isso! Apai! Agora só... Só tem isso por aqui! É! Só tem isso! De Aguíneiro! Aguíneiro! Nasceu aqui! Quem? Aguíneiro! E tem aqui... É! É dele essa casa, é? É! Tudo é dele! Aqui vai ser uma igreja! Isso é igreja, é? Aqui é uma igreja! Valeu, Dan! Outra igreja! Aqui é uma igreja! Aqui é uma igreja! Vem TVC! Vem! Vem! Nós começamos ontem! Só tem essa panela! Amém! Amém! Olha aqui! Uma das casas... Antigas de São Vicente! Que ainda restam sótão! Aqui, ó! É isso aí, Vicente! É isso aí, Vicente! No Youtube! Muito legal isso aqui! De Aguíneiro! Aguíneiro nasceu aqui! Faz pena, né? Tirar o sótão, mas... Vai te tirar! Que é uma história! Isso aqui tem uma história! Perverteiro! Vai passar! É uma casa de... Tem mais de cem anos! Tem mais de cem anos, né? Tem mais de cem anos! Não tem mais de cem anos! Não tem mais de cem anos! Tem mais de cem anos! Tem mais de cem anos! Que tem mais de cem anos! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Essa aqui é o... O famoso sótão! Está ali à frente! da casa tá seguro? é seguro olha aqui uma foto legal daqui aqui na janela do soto aqui da casa essa casa pertence a família de Ajimircando olha que legal aqui bom para acompanhar a festa daqui fazer um ação na boa a largura da parede aqui é um palmo para cá são dois palmos de largura é tivolo dobrado aqui os camaradas estão cobrindo ela terminando a cobertura que madeira será essa? parecido né? não é cedro não né? a fábrica foi lavrado na mão no tempo né? é olha a marca do serrote né? esse tempo acho que nem sonhava ainda com serraria né? mas tinha prego e e e e e e e O cupim já tá comendo Cedra, o cupim não põe nem Isso, uma brauna assim 500 anos é pouco pra ela Vai voltar muito tempo pra Canaldo Ele disse que ia voltar, acho que ia pra Lê Pra Lê, aquele lado ali Vai mudar uma coisa? Não Ele disse que ia pegar a Lê ali, ó Agora é serviço muito, né? Não esqueci de tirar uma porta Uma porta A gente se forar comigo Vou pegar ela A gente se rola, não Aqui é que tá lá Aqui não Não dá pra ir com tudo, não Vou pegar lá de cima Não dá pra lá Assim, não dá uma Obrigado.